Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Se divertiu, desejo o melhor pra você, é, eu nunca quis te machucar, nunca quis ver isto acontecer, é, é, a minha, algo que eu amava em ti, meus amigos me diziam que eu errei ali, alguém conheci, então baby, não há nada que eu possa dizer, é, é, não há nada que eu possa dizer. É, é, quando me olha quero me esconder, é, 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 há pouco que eu amava em ti, meus amigos me diziam que eu errei ali, alguém conheci, então baby, não há nada que eu possa dizer, é, 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 não há nada que eu possa dizer, é, 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 quando me olha quero me esconder, é, 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 não há nada que eu possa dizer, é, 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 não há nada que eu possa dizer, é, 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 quando me olha quero me esconder, é, 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 Não há nada que eu possa dizer Não há nada que eu possa dizer Quando me olha quero me esconder